Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e estamos aqui direto da quarentena, no maior espírito Fica em Casa. E para hoje, para conversar com a gente a respeito de coronavírus, política, Brasil, direto da capital federal, temos a honra de receber aqui um amigo muito querido, Criomar Souza, que já foi professor, além de ser professor, ele também é acadêmico, além de ser acadêmico, ele tem uma consultoria, dar uma consultoria, enfim, uma das melhores pessoas da rede, você que está na internet, que segue Twitter, sabe de quem eu estou falando, ele aceitou e muito nos honra com a sua presença, né, em participar hoje do DCC, DCC nessa versão meio caseira, você que está aí, não repare, estamos fazendo o melhor para continuar entregando conteúdo, então antes de mais nada, Criomar Souza, Criomar Souza, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso papo no Dupla com Consulta, queria pedir para você se apresentar formalmente, embora eu particularmente ache que dispense apresentações, e seja muito bem-vindo ao EDCC. Ô Fê, primeiro de tudo, dizer que é um enorme prazer participar do seu canal no YouTube, eu preferia que a gente pudesse fazer isso ao vivo, né, mas as condições infelizmente não permitem, então o primeiro recado, antes de me apresentar para todas as pessoas, eu tenho falado isso nas minhas lives, também no Instagram, é, fique em casa, por favor, se você pode ficar em casa, fique em casa, já tem muita gente se sacrificando por nós, para que a gente, de fato, possa fazer esse trabalho em home office, né, então é um prazer estar aqui, eu sigo o canal, assisto os vídeos, então é uma felicidade, me sinto honrado de ser parte dessa iniciativa. Bom, falando um pouco de mim, né, eu sou o Criomar Lima Carvalho Souza, nascido em Brasília, é, tenho uma graduação originalmente em História, depois migrei para a área de Relações Internacionais de Ciência Política, fui professor universitário por muito tempo, apesar de que de vez em quando eu dou os meus chutinhos ainda lá, porque eu acho interessante esse lance de estar em sala de aula, é, mais de 10 anos como professor universitário, acadêmico também, fiz alguma, dei algumas iniciativas, fiz algumas iniciativas acadêmicas, e há cerca de um ano e meio eu abri a minha agência de risco, né, minha consultoria de risco político e pública da FERS, que se chama Dharma, Political Risk and Strategy, sigam a Dharma no Twitter, no Instagram, por favor, bom, comento o Merchan, eu sabia que a Fê não ia achar ruim, então já estou metendo o Merchan aqui, sigam o Criomar nas redes, sigam a Dharma nas redes, e a gente durante esse período de quarentena, muito por inspiração da Fernanda, que é uma amiga que eu tenho desde 2016, quando a gente acompanhou a epopeia da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, muito por inspiração do que a Fernanda já faz de disseminar conhecimento nas redes, durante esse período de Covid-19, a gente passou a fazer umas lives diárias no meu perfil do Instagram, né, e por que isso? Porque eu acho que nós temos a necessidade de que os debates de política, de relações internacionais, de sociedade, sejam feitos e entendidos pelo maior número de pessoas, Então, hoje a gente tem a consultoria, a gente dá aula na Fundação Dom Cabral também, tem umas coisas de vez em quando em outras instituições, e trabalhamos muito firme nesse novo projeto também de tentar disseminar a compreensão da conjuntura política brasileira atual, esse é o nosso esforço. E que esforço, né, porque olha, eu já chamei o Creu aqui, que é pra ele resolver o nosso problema de compreensão desses desgovernos da capital federal, entendeu? Então, vou começar, vou começar jogando a bateta quente pro Creu Mar, passando pra ele a questão, né, do momento, a pergunta que não quer calar, e aí, qual é o clima político em Brasília? A gente tem sido bombardeado, né, com uma série de notícias na imprensa, acompanhamos os pronunciamentos sociais do presidente, primeiro, aquele pronunciamento bastante confrontivo, né, polêmico, em que basicamente ele ficou numa posição que por muito foi de um párea, né, em relação ao padrão, ao establishment do que todo mundo tem falado a respeito do coronavírus, e depois, agora mais recentemente, um segundo pronunciamento já muito mais moderado, mais enquadrado, enfim, a gente percebe que existem algumas rachas dentro do governo, que existem polarizações, a gente percebeu a manifestação tanto de membros do Legislativo quanto do Judiciário nos últimos dias, sinalizando pra uma espécie de isolamento do presidente da República, um monte de gente falando em dificuldade de manter-se no poder, um monte de gente falando em impeachment, panelagem todo dia, outros falando que vem golpe por aí, afinal, Criomar, qual é a situação política aí na capital? A situação política, Fê, é complexa, né, eu creio que esse é o termo que a gente pode usar de saída sem cair em nenhum tipo de adjetivação desnecessária, eu creio que um ponto importante que nós precisamos entender sobre o governo Bolsonaro e sobre o momento da democracia brasileira é que Bolsonaro não é um fenômeno isolado, né, ele vem de uma onda, nós vimos muito bem isso nos Estados Unidos com o Trump, eu sei que você acompanhou também mesmo suando com o doutorado as questões do Brexit, a ascensão do Boris Johnson, nós vemos esse fenômeno, por exemplo, com a Urbana, a Hungria, a tentativa do Savini de ter poder e governo na Itália, o que eu estou querendo dizer? Bolsonaro é de uma estirpe política que se construiu a partir de dois fenômenos que correm em paralelo, né, o primeiro desses fenômenos é a própria ideia de negação da política como espaço de diálogo, né, você começa a negar a política como espaço de diálogo e vai construindo uma ideia de que a política é espaço de confronto. E por que isso é feito? Isso é feito para que você tenha um recurso filosófico que é bastante interessante de ser observado, que é a ideia da resposta simples para a pergunta complexa, que é, por exemplo, dizer, eu lembro que a gente, eu posso contar um dos nossos causos aqui, né? Pode, pode contar. Eu e a Fernanda estávamos filmando, a gente estava filmando e fazendo live de uma convenção, de uma convenção do Trump, de um evento do Trump em Ohio, num centro de convenções enorme, e aí a Fernanda saiu de pertinho de mim lá, e a gente sempre ficava juntinho, mas ela saiu pertinho de mim, e eu fiquei sozinho filmando e de repente veio um cara de 20 metros de altura e perguntou, você é um democrata? Você está com a Hillary? E eu falei, não, não sou um democrata, eu sou um cientista político e eu sou do Brasil. E dei meu cartãozinho. Para que essa alegoria serve, gente? Quando nesse mesmo comício o Trump deu uma resposta para todos os problemas da América, essa resposta estava na frase, eu vou construir um muro. E aí se você pegar o Trump, a palavra-chave é muro, se você pegar o Orbán, a palavra-chave é ordem, se você pegar o Boris Johnson, a palavra-chave era Brexit, se você pegar o Bolsonaro, a palavra-chave era corrupção. Cada um deles tinha como mecanismo de construção de retórica política a resposta simples para a pergunta difícil. Se você for perguntar para alguém, como a Fernanda, que tem doutorado em relações internacionais, debruçou-se uma vida no estudo da política e perguntar, Fernanda, qual o caminho para a diminuição dos conflitos internacionais? Ela não consegue te responder com uma palavra. Ela vai montar uma série de elementos para responder. Só que isso gera um processo que é de afastamento entre as pessoas que estão pensando nessas questões no dia a dia, que são os acadêmicos, os consultores, os interessados e se debruçarem nesses assuntos. E a massa, o populacho, as pessoas que de fato não estão pensando nessas questões porque têm outras prioridades e elas estão certas em terem outras prioridades. O que acontece é que essa estirpe de políticos entendeu que, se utilizando das redes sociais, eles poderiam massificar essa resposta simples para a pergunta difícil. E foi isso que todos eles fizeram e foi isso que os fez serem bem-sucedidos em termos eleitorais. A questão é que esse jeito de fazer política, em termos de operacionalização, funciona como? O político tem um mandato e continua dando respostas simples para a pergunta difícil e entrega temas complexos do governo para a gente técnica. O Trump fez isso nos Estados Unidos, não mexia na economia, o Bolsonaro tentou fazer isso aqui do mesmo jeito, o Boris Johnson também, o Orbán também. Qual é o problema desse modelo? É que política é um processo que você só faz em democracias construindo pontes. E à medida que surgem problemas difíceis, há duas escolhas a serem feitas. E aqui é onde eu vou usar o exemplo só Bolsonaro e Trump correndo em paralelo. Há duas escolhas a serem feitas. Ou você se muda para resolver o problema, ou você não muda esperando que o problema se resolva sozinho. E aí são dois fenômenos importantes. Fernanda é especialista em Trump aqui, então se eu falar alguma bobagem ela já me corrige de pronto e nem precisa cortar na edição. Trump passou janeiro, fevereiro e março negando o problema. Quando ele viu que o problema estava muito grande, o que aconteceu? Trump virou estadista. Porque é um gênero da comunicação. Trump virou um Roosevelt. Virou um Roosevelt. Trump virou Roosevelt. Foi numa sessão lá na Casa Branca, em alguma salinha, onde deve ter os espíritos dos ex-presidentes lá todos em conferência. Entrou Trump e saiu Roosevelt. Trump entendeu que precisava jogar dinheiro de helicóptero na sociedade, que precisava parar de fazer bravata ou diminuir muito a quantidade de bravatas para resolver o problema por dois fenômenos. Ele não quer entrar para a história como um presidente que fracassou. E tem gente morrendo. E a terceira variável é a eleição. Então o Trump mudou. E se você for olhar as variáveis eleitorais, as oscilações eleitorais de preferência entre Trump e Biden, à medida que o Trump parou de negar o Covid, ele começou a se aproximar do Biden em termos de intenções de voto. E aí a gente vem para o nosso caso, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, por uma série de características, e eu creio que a primeira característica distinta do modelo político brasileiro para o modelo político americano, é que o modelo político brasileiro é pluripartidário, exige coalizões, exige muito mais diálogo do que o modelo americano, é muito mais complexo. Bolsonaro assumiu uma postura de negar os fatos. E ele negou os fatos até o limite. Isso quer dizer o quê? Ele foi negando os fatos, negando os fatos, negando os fatos, até não ter alternativa. E quem tirou essas alternativas do Bolsonaro? O cidadão eleitor, as instituições e o dado médico concreto, que é o Covid mata e mata muito. Então a gente tem um dilema que é, toda narrativa política tem o confronto com a realidade. Alguns elementos desse movimento não político e de negação da política negavam narrativas de realidade, narrativas científicas, porque eles não precisavam lidar com isso no curto prazo. Por exemplo, vou citar aqui o Átila e a Marino, que falou no Roda Viva, né, dias atrás aí. Dizer, impedir que o seu filho seja vacinado em relação contra o sarampo, não tem efeito direto em você agora. Tem efeito 10 anos na frente, aí você não vai nem lembrar. Você vai dizer, nossa, o que aconteceu? Você pode inclusive mentir, porque os seres humanos mentem, né? Infelizmente isso acontece. Negar o efeito estufa, né? Faz com que você diretamente não vai ver o resultado da sua escolha de negar o efeito estufa ou aquecimento global, né? Você pode até ver que está acontecendo alguma coisa aqui, mas na hora que chover ou nevar, você vai dizer, não, viu, está chovendo, não tem efeito estufa. Olha, nevou, não tem aquecimento global, está nevando, né? Os ignorantes falam isso. Agora, quando você tem algo como o Covid, que ninguém conhecia, ninguém é imune, tem um nível de contágio altíssimo, o efeito de negação é destruído muito rapidamente. E aí o Bolsonaro entrou numa situação em que todo o estabelecimento político estava dizendo, olha, a gente tem que tomar medidas de precaução, porque, afinal, o Brasil não é a Noruega, não tem só Covid. Tem dengue, tem tuberculose, tem ranceníase, tem leishmaniose, tem chagas, tem um monte de problema. E o número de leitos atende todos esses problemas e vai atender o Covid também. E aí o que acontece? O Bolsonaro, na sua lógica, que foi aquilo que o levou à eleição, que era do confronto, preferiu negar. Preferiu negar, num primeiro momento, emulando o Trump, mas, em algum momento, ele se perdeu, porque o Trump mudou o discurso e o Bolsonaro foi incapaz, junto com o seu grupo decisório, e aí isso é importante, gente. Não caiam no argumento falso de que o presidente, em qualquer lugar do mundo, toma decisões sozinho. Presidentes não tomam decisões sozinhos, eles têm um grupo de aconselhamento. O problema, me parece, e é o que a gente tem conversado com os nossos clientes aqui, quando nos ligam daqui de fora, é que o núcleo decisório do Bolsonaro é muito homogêneo. E aí vem um ponto importante que Fernanda sempre fala, e eu já vi falando isso para as meninas aí na FAAT. A gente precisa de diversidade em todos os aspectos da vida. Você precisa ter homem decidindo, você precisa ter mulher decidindo, você precisa ter branco decidindo, você precisa ter preto decidindo, você precisa ter índio decidindo, você precisa ter asiático decidindo. Se você não tem diversidade decisória, diversidade mental, em termos cognitivos, as decisões tendem a ser ruins, porque aí o presidente vai perguntar para o assessor o que ele deve fazer. Obrigado, sempre quis ganhar um coraçãozinho. Desde 2016 que eu não ganhava um coraçãozinho, é assim, né? Só amor, gente, é isso. Só amor. E aí o que acontece? As decisões são sempre muito ruins, porque são decisões homogêneas. É, por exemplo, dizer, Fernanda, qual é o seu prato favorito? Não pode ser McEntee's. Não, o meu é super polêmico, todo mundo me julga, já até falei aqui uma vez no canal, é lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela é excelente. Mas imagina o seguinte, pensa que você entra em uma sala e tem cinco cópias suas, em termos de gosto gastronômico, e fala, gente, o que a gente vai almoçar? Todo mundo vai dizer lasanha de berinjela. E se você falar o que a gente vai almoçar por dez dias, em dez dias as respostas serão sempre lasanha de berinjela. Enquanto não tiver uma pessoa diferente na sala falando, então, acho que a gente podia pedir outra coisa que eu não aguento mais, lasanha de berinjela, você vai continuar insistindo. E aí quando a gente leva isso para as políticas públicas, o que acontece, qual era a lasanha de berinjela do Bolsonaro? Era a negação da evidência científica. E uma negação da evidência científica, até com um elemento de razão. O Bolsonaro tem razão quando fala que a economia não pode parar. A questão é que a economia vai parar, gente. Não é se vai, é quando e como vai. E aí a gente tem duas opções em termos de políticas públicas que o último discurso do presidente parece ter começado a entender o problema que é. Tem gente que pode ficar em casa. Essas pessoas devem ficar em casa. Tem gente que pode, que vai ter que ir para a rua, infelizmente. E essas pessoas estão se sacrificando para que a gente fique em casa. Nós devemos respeito e cuidado ao bem-estar dessas pessoas. E a única coisa que a gente pode fazer é ficar em casa o máximo possível. Porque tem uma coisa de imunização. Pode falar. Eu ia dizer isso, que tem gente que precisa estar em casa, que deve estar em casa e que vai precisar de assistência do Estado para estar em casa. Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí vem, à medida que o Bolsonaro ficou negando as evidências, ele perdeu o timing de começar a dar as respostas. E aí vamos comparar mais uma vez com o Trump. O que o Trump fez? Criou renda mínima universal. Cada americano vai receber um cheque em casa de mil dólares. Simples assim. Do lado de cá, a negação às evidências do presidente e o foco de atenção no acessório e não no principal, e aí o que eu estou dizendo? Essa ideia da política como negação da política faz com que você viva do diversionismo. Você põe foco no acessório e esquece o principal. Para quem está assistindo a gente, significa dizer o quê? Você tem um problema que é a louça suja, mas você fica olhando a torneira descendo uma goteira. E fala, nossa, que absurdo essa torneira descendo uma goteira. Não é a goteira da torneira o problema. O problema é a louça suja. Você vai ter que arregaçar as mangas e lavar a louça. O que aconteceu aí nesse processo, então? A presidência tem demorado a entender o principal e tem se focado no acessório. E por que o Bolsonaro tem se focado no acessório? Porque é o elemento que dá a ele a garantia de manter sua base de apoio unida, seus militantes, que são quase 30% do eleitorado. O Bolsonaro tem um dilema. Se ele foge do argumento de negação e se torna um estadista, por assim dizer, como o Trump fez, ele não vai ser visto pelo resto do eleitorado como alguém apto, porque vão dizer, cara, você demorou demais para agir. Mas ele também não vai ser visto pela sua base de apoiadores como apto, porque eles vão dizer, você está mentindo, você mudou de ideia, você ficou o tempo todo dizendo que não era isso, e agora é. Então, qual é a dificuldade do presidente hoje? Encontrar um espaço de fala e de modulação. Só que aí vem um outro ponto. Não há vazio de poder em política. Então, à medida que o presidente não toma posições, outras pessoas e outros atores políticos tomam posições por ele. E é isso que a gente está vendo em Brasília, está vendo em São Paulo, está vendo no Rio. Os governadores, os prefeitos têm tomado posição a partir do momento que o presidente não toma posição alguma. e o legislativo e o judiciário têm tomado posições à medida que o presidente não tem tomado posição nenhuma. E aí vem a pergunta que é fundamental, que é saber. À medida que o presidente muda o discurso, a gente precisa avaliar com calma se os outros entes institucionais acreditam que essa mudança é verdadeira ou se ela é falsa. Por quê? Porque o presidente... Pode falar. Deixa eu te interromper rapidinho só para fazer uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar. Porque, às vezes, a postura do Bolsonaro é um pouco esquizofrênica, né? E isso cria uma dificuldade de construir confiança desse ponto de vista. Porque em um pronunciamento oficial, como o último que ele fez, aparece uma certa moderação, um certo enquadramento, mas, simultaneamente, nas redes sociais, onde ele, de fato, se comunica com o seu eleitorado e o militante mais cativo, ele volta à narrativa anterior. Então, é difícil de acreditar que ele, de fato, mudou de postura na medida em que parece que uma hora ele está seguindo um telepromp, que foi alguém que escreveu aquele texto, mas, no fundo, no fundo, ele não acredita naquilo. Então, eu queria que você, já aproveitando, fazendo essa parte ao seu comentário, falasse um pouco sobre essa convivência entre dois Bolsonaros que oscilam no poder, como isso afeta a relação interinstitucional. E, já aproveitando, queria emendar também uma pergunta sobre esses grupos de poder, né? Você falou sobre o processo decisório. Como hoje está distribuído o processo em Brasília? Quem continua com o Bolsonaro para além dos próprios filhos? e quem são essas outras forças que se aglutinam em torno de outras lideranças? Tá. Então, pergunta excelente. Duas perguntas excelentes. Acho que a gente pode, vai precisar de umas 10 horas. Brincadeira. Então, Fê, eu creio que duas coisas são importantes. Primeiro, sobre esse comportamento errático do presidente, ele é uma característica histórica do presidente, né? Bolsonaro sempre fez política, sim, com muito jogo de cena, fazendo um acordo em privado, mas vendo se esse acordo vai gerar constrangimento para ele, ele muda no público para manter sempre aquele seu grupo de apoio com ele. Eu creio que esse é o grande trade-off aqui, né? É saber se a mudança de fala ontem, que foi acompanhada em paralelo com uma declaração no Twitter que desdizia alguns dos pontos do discurso, como isso vai ser interpretado. O que me parece, né? O que a gente tem visto é que os outros poderes, os representantes dos outros poderes institucionais, têm verdadeira ansiedade de que o presidente da República entre do lado certo do jogo. Só que, de outro lado, a cada dia que passa, a cada momento em que Bolsonaro aposta na disfuncionalidade, né? E Bolsonaro, esse governo, aposta na disfuncionalidade porque ele foi eleito com uma plataforma de refazimento do sistema. Então, eu tenho que apostar na disfuncionalidade, eu não posso fazer coalizão, não sei o quê, e aposta nisso para que isso quebre o sistema e, de certa forma, passe a girar numa nova loja. À medida que essa aposta na disfuncionalidade foi feita em momento de crise, e olha que a gente não está nem no início do momento mais crítico do Covid, os laços e os processos e as pontes de diálogo foram erodidas interinstitucionalmente. Qual é a aposta do Bolsonaro? Ele, Paulo Guedes e a maioria dos seus ministros que têm mais capacidade de vocalização com a sociedade, fizeram uma aposta clara de dialogar com os mais vulneráveis. Então, toda a fala tem sido feita para as classes C, D e E. Isso pode colar? Pode. E pode refazer a popularidade do presidente? Pode. Qual é o dilema? O governo não pode demorar a fazer o dinheiro chegar na mão desse pessoal. E, nesse aspecto, tem um problema, porque, ao mesmo tempo que o presidente ou os ministros falam que estão preocupados com os mais vulneráveis, o que a gente percebe aqui no acompanhamento diário dessas situações é que o governo não tem uma estratégia clara para fazer o dinheiro chegar rapidamente. é inadmissível, por exemplo, você estar num patamar em que a economia está parando e a turma da informalidade vai ficar sem ter o que comer e o governo diga que vai demorar 16 dias para começar a liberar a grana ou que ele não tenha assinado o decreto logo após da sua sanção no Senado. Esses são os dilemas do Bolsonaro. E aí, isso leva a gente para outra questão, que é o fato de quem são os grupos. A gente pode dizer que esse governo é dividido em três grupos que a gente poderia até falar que são três governos em paralelo. Você tem um componente ideológico que é a ala familiar, que são os filhos do Bolsonaro e alguns ministros que estão alinhados a essa percepção do Bolsonaro da realidade. É a turma olavista, a turma olavista. é antiglobalismo, olavismo, bolsonarismo, que o bolsonarismo também vai se robustecendo e se tornando uma alternativa nesse processo. Nesse grupo, nesse grupo, a gente vai ter o próprio Bolsonaro, o Ernesto, o Felipe Martins, a Damares, o Abraham Ventralb, o Ventralb da educação e o Contes na ciência e tecnologia. Um segundo grupo é aquilo que a gente chamaria de grupamento técnico. São os ministros que têm um que de técnico e político e que é aquilo que o governo tem de melhor em algum sentido. é onde está o Moro, é onde está o Guedes, é onde está o Tarcísio, é onde está a Tereza Cristina e o Mandetta, que era visto como um ministro de baixo perfil, o núcleo bolsonarista não gostava tanto do Mandetta e aí, de repente, quando a crise explodiu, para a sorte do governo, o Mandetta estava lá. Esse governo teria tido muito mais dificuldades do que tem até hoje se o ministro da Saúde fosse um negacionista, porque aí a situação estaria em um patamar muito, muito grave. E o terceiro grupo, que eu acho que é muito importante, são os egressos das Forças Armadas e esse é um ponto importante. A mídia, por exemplo, gosta de reportá-los como militares, mas o ponto importante é que os militares, os ex-militares, isso quer dizer, à medida que ele foi empossado em um novo cargo público, ele sai das Forças Armadas. Então, Braga Neto, Ramos, o Heleno, esse pessoal não, está mais nas Forças Armadas. Quem está nas Forças Armadas ainda é o comandante do Exército, que é o Pujol, mas aí ele está numa função que é de comandante do Exército. E por que isso é importante? Porque esses três grupos, em algum sentido, disputam poder e influência sobre o presidente. E se no primeiro ano e dois meses do governo essa ala ideológica foi muito forte em termos de influência sobre o presidente, ela teve que colher os resultados do negacionismo. E aí, nesse momento, outro dos dois grupos se torna um pouco mais fortes. O grupo técnico, sobretudo na figura do Mandetta, que até esse momento o Mandetta e o João Dória, que é o governador de São Paulo, são os dois maiores vencedores em termos de comunicação política desse processo todo. As pessoas olham o Dória e confiam, eu estou falando isso porque eu tenho minha mãe, que é idosa, minhas tias, que moram em outro estado e não é São Paulo, e elas olham o Dória falando e sentem confiança e preocupação e pensam, pô, por que ele não é o governador do meu estado? Olha como comunicação política é importante. E de outro lado, o Mandetta, que transmite muita credibilidade quando fala. Eles são dois grandes vencedores. Esse grupamento militar vinha desidratado. Ele vinha desidratado até a volta, até a colocação do Braga Neto na Casa Civil. O que nós temos hoje é que esse núcleo ideológico do presidente Bolsonaro, e eu já vi algum pessoal na mídia criando eufemismos, chamando de comitê político-jurídico, não, é um grupo ideológico. As coisas têm nome. E o nome é um grupo ideológico porque, como você muito bem disse, é a turma do Olavo. É o pessoal que é olavista, é antiglobalista, isso não é só posicionamento político-jurídico, isso é posicionamento ideológico. E todos nós temos ideologias, não é um problema ser ideológico. O problema é quando a ideologia te inubla de tomar as decisões certas no momento certo, porque isso te custa poder. O que acontece? Esses três grupos giram em torno do presidente com esse grupo ideológico sendo mais próximo. E esse grupo ideológico montou o discurso anterior. E quando eles fizeram aquele discurso anterior, os outros dois grupos fizeram o que então? A gente não quer as digitais nisso aí, não. E aí vamos pegar falas e recursos de tempo na história. O Guedes disse que preferia fazer o isolamento sozinho em casa, como cidadão. O Mandetta disse que era o ideal fazer isolamento. O comandante do exército fez um vídeo e está na página do exército, deve olhar, no qual ele diz, olha, essa é a maior guerra da nossa geração. O exército está contigo, estamos preocupados com os brasileiros. Nenhum dos três negou os fatos. Quem negou os fatos? O grupo ideológico. E aí o ministro das Relações Exteriores vai dar uma entrevista dizendo que... Pandemia é uma questão de terminologia. Isso, que pandemia é uma questão de terminologia. Essa é terrível, né? Pandemia é uma questão de terminologia e depois diz que a saída da crise é que cada país construiu a sua saída. Sim, não é. A saída não é porque nós somos profissionais de relações internacionais ou estamos em um canal de YouTube de relações internacionais. A saída é multilateral, gente. Por quê? Primeiro, você não pode abrir mão da expertise que os chineses construíram para lidar com esse troço. Você não pode abrir mão dos recursos abundantes que os chineses têm para lidar com esse troço, com os recursos de outros países, porque nós sozinhos não daremos conta. Esse é o ponto. E aí vem um paralelo importante. A palavra muro não vai resolver, né? O muro não vai resolver. Tanto que o Trump aliviou para os chineses, né? Tirou do discurso o vírus chinês, pediu ajuda, foi no Xi Jinping, os Estados Unidos vão receber dinheiro, recursos, técnica dos chineses, né? E aí vamos fazer um paralelo Brasil-Argentino. Enquanto que no Brasil, o governo brasileiro, via um deputado federal, que é parente do presidente, criou atrito com os chineses, os argentinos que não criaram nenhum atrito com os chineses estão recebendo hospitais de campanha montados. Aí vem, para você que é cidadão, é melhor o governo criar atrito com um determinado governo que tem recursos abundantes, ou é melhor o governo ter uma boa relação com esses pais que tem recursos abundantes para ganhar hospitais gratuitamente? Eu acho que é melhor ganhar o hospital e os médicos de graça, né? Como diria minha avó, muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. E aí vem essa confusão e aí a gente vai lá na questão do processo decisório. Essa confusão de ter muita gente que pensa igual dando respostas iguais e essa ideia que é muito próxima desse grupo político que chegou ao poder via redes sociais com a resposta fácil para a pergunta difícil cria problemas graves quando você tem que lidar com o governo no dia a dia, né? Que isso... E aí vem um ponto importante. Isso assusta o governo, isso assusta o empresário, isso assusta o indivíduo de organização internacional porque as pessoas param de entender o que está acontecendo e pensam que não podem confiar no Brasil. E aí o ponto importante é se eu não posso confiar no governo de um lugar, eu não coloco dinheiro neste lugar. E se eu tenho dinheiro lá, eu fico esperando a oportunidade para tirá-lo. E esse é o ponto fundamental quando a gente está falando de risco político, gente. Governantes devem seguir o mantra da avó da Fernanda. Muito ajuda quem não atrapalha. Se você não consegue ajudar, você não deve atrapalhar. Porque à medida que você atrapalha, o cliente liga para alguém como eu ou de outra consultoria e vai dizer então, é a hora de sair, né? Aí você vai dizer então, talvez seja porque você recebe para dizer a verdade para o cliente. Você não recebe para vender o feminismo para ele, né? Então, acho que esses são os pontos aí importantes. Gente, depois dessa aula que o Creomar proporcionou aqui, ninguém mais vai passar vergonha na internet. Então, eu queria agradecer muitíssimo o Creomar pela participação. Ele realmente, assim, iluminou, né? A nossa quarentena com essa análise sempre ponderada, né? Uma ilha de razoabilidade como vocês puderam ver aqui. Obrigada. Para nós do EDCC foi um prazer, realmente. Queria já fazer o apelo se você está vendo um monte de gente falando besteira na rede social, no grupo do Zap, enfim, pegue esse vídeo, compartilha, é só clicar aqui nesse aviãozinho, nessa setinha que tem aqui embaixo, manda lá para a sua tia, fala para ela que ela precisa ouvir quem passou uma vida se dedicando a estudar, quem profissionalmente vive disso, está acompanhando as coisas com critério, com evidência. Esse é o nosso esforço aqui, Democratizar conhecimento e dá espaço, dá voz para pessoas como o Criomar, que vem aqui e que nos ajudam a entender esse cenário que como ele abriu a conversa dizendo é tão complexo. Então, Crião, muito obrigada pela sua participação, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade e é isso, gente. Fê, eu só quero agradecer a oportunidade, eu creio, assim, eu tenho certeza em dizer que esse é um dos canais mais legais de relações internacionais e política que a gente tem no YouTube do Brasil. Eu creio que o seu trabalho, deixo aqui um abraço para o Lucas também, o trabalho de vocês é realmente fantástico e o esforço é esse, eu creio que se todos nós nesse momento de crise pudermos doar aquilo que a gente tem, todos nós vamos sair disso melhor e mais fortes. Então, o meu convite aqui é obviamente para vocês assistirem esse vídeo, para vocês seguirem a Fê nas redes, seguirem o Lucas nas redes, mas seguirem também o Criomar nas redes, no Twitter, no Instagram, sigam a Dharma no Twitter e no Instagram, a gente está fazendo muita coisa legal para vocês. E no mais, é como eu sempre termino minhas lives nesse momento de crise, lavem as mãos, cuidem dos idosos, cuidem de vocês mesmos, comam direitinho e fiquem em casa. Esse é o momento se você pode de ficar em casa. No mais, é isso. Obrigado, um beijão, Fê, foi ótimo. É isso aí, gente. Então, se você quer interagir com a gente, deixar sugestões de outros vídeos, fazer perguntas, usa a nossa hashtag EDCC Responde, vai aparecer para você na tela. Não esqueça, como o Criomar falou, de seguir a gente nas redes sociais. Está aparecendo aí para você as minhas, as do Lucas, as do canal. Já deixamos aqui no vídeo também as do Criomar, as da Dharma, todas elas. Não deixe de acompanhar todo esse pessoal por aí, prestigie nosso trabalho, ajude a gente a continuar com a nossa mensagem adiante. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fica em casa e lá, Gerson. Tchau,